MÚSICA 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 Faaaaaala Pessoal que é o Gabriel Gamer e nosso vídeo Cês tão pensando Gabriel Gamer porque essa demora de vídeo caralho meu Windows ele travou eu to aqui para pedir desculpas por essa demora de vídeo por isso eu vou dar uma jogadinha no modo de heraide aqui com vocês pra minha Python pra mim a Python é a melhor arma de todas em todos os jogos da face do universo ó ué tira que mata abre a boca então geleão estamos aqui na fase do geleões aqui e aí meu Windows nossa eu perdi todo meu jogo mas já baixei TF2 esse daqui que cês tão vendo agora e vou baixar o cirurgião simboleto que eu queria trazer pro canal né mas não deu não deu morre tem uma Python cara eu só vou fazer esse mod de heraide mesmo só pra avisar pra cês cês pensaram desistiu do canal? não não desisti que o outro Windows era horrível de um em uma hora e ficava reiniciando uma hora pra fazer vídeo uma hora pra postar e mais ou menos no Youtube é dependendo do PC por um jeito como é duas horas pra postar vídeo tem vídeo que eu nem podia postar e se postar fica com a qualidade que nem a bunda de cachorro sério mesmo cava um lixo cava um lixo geleio não é isso não é o geleio esse é o baiacu 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 ah legal vou morrer pra um baiacu agora baiacu yo dip yo dip yo dip yay yo dip yo vamo aqui com a eu entendi O 100% de pistola se encontra 11 Não abre a boca pra mim não! Não abre a boca pra mim não! Ah legal, acabou a bala SAI! Agora é só nessa aqui Uuuu! O que é magnum cara? Aqui ó! Abre a boca pra mim não morre! Tem pistola! Aiii! Aiii! Tem pistola! Aiii! 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 É isso! Eu vim avisar vocês pra não se desinscreverem! É isso né! Quando a pessoa desinscreve no canal! Porque eu estou bom e bonito! Bonito nem tanto, mas bom! É... E é isso! Vamos dar um... Tchau! Até o próximo vídeo! Tchau! Tchau! Tchau!